Oi amigo, que bom te encontrar aqui nesse bar Eu vim aqui só pra beber, mas já que encontrei você vou desabafar E depois de algumas doses, você vai me ver chorar Deixa eu te contar, o que aquela mulher fez Ela me lutou por um mês, depois voltou com seu ex Enquanto estamos aqui, ela está por aí Com ele, contando os meus segredos Você deve estar se perguntando, porque eu ainda estou com essa aliança no dedo Essa aliança aqui, é pra me proteger de sofrer De novo por amor, junto com a dor, foi tudo que ela me deixou E quando alguém vê ela no meu dedo, vai sentir medo De se aproximar de mim, e assim eu vou estar protegido Essa aliança aqui, é pra me proteger de sofrer De novo por amor, junto com a dor, foi tudo que ela me deixou E quando alguém vê ela no meu dedo, vai sentir medo De se aproximar de mim, e assim eu vou estar protegido De ser iludido Você deve estar se perguntando, porque eu ainda estou com essa aliança no dedo Essa aliança aqui, é pra me proteger de sofrer De novo por amor, junto com a dor, foi tudo que ela me deixou E quando alguém vê ela no meu dedo, vai sentir medo De se aproximar de mim, e assim eu vou estar protegido Essa aliança aqui, é pra me proteger de sofrer De novo por amor, junto com a dor, foi tudo que ela me deixou E quando alguém vê ela no meu dedo, vai sentir medo De se aproximar de mim, e assim eu vou estar protegido De ser iludido